Não é a cara do ladrão Quem é que vai saber Será um moleque de calção Homem que é vazado no poder Eu prefiro confiar Só no amor de Deus Pois o que o dinheiro não me dá Ele já me deu Não venha dizer que não Essa é a minha certeza Eu não caio na ilusão Agradeço a comida sobre a mesa Onde está seu coração Está também sua riqueza Não caia na ilusão Agradeço a comida sobre a mesa A quem não sai pra dividir o pão É se o olho não quer do irmão Pobre de quem tá vivendo da corrupção Não importa se esse mora na favela ou na mansão A quem não sai pra dividir o pão É se o olho não quer do irmão Pobre de quem tá vivendo da corrupção Não importa se esse mora na favela ou na mansão E aí, galera, e aí, galera, e aí, galera Não é a cara do ladrão E aí, quem é que vai saber Será um moleque de calção Eu prefiro confiar Só no amor de Deus O que o dinheiro não me dá Ele já me deu Não venha dizer que não Essa é a minha certeza Eu não caio na ilusão Agradeço a comida sobre a mesa Onde está o seu coração Está também sua riqueza Não caia na ilusão Agradeço a comida sobre a mesa A quem não sai pra dividir o pão É se o olho não quer do irmão Pobre de quem tá vivendo da corrupção Não importa se esse mora na favela ou na mansão A quem não sai pra dividir o pão É se o olho não quer do irmão Pobre de quem tá vivendo da corrupção Não importa se esse mora na favela ou na mansão Ué! 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 Muito obrigado! Plante e raiz! Nóis!